Gente, olha, saí agora do banho, sequei o cabelo e olha isso, eu só sequei, eu nem fiz chapinha, nem nada. Olha aqui como é que tá o brilho no meu cabelo, bota aqui a lanterna pra galera ver, Priscila. Olha isso. E vocês sabem, né, que o meu cabelo, ele é descolorido, ele tem tinta, enfim. E aí, constelação, seu Domingo Curioso tá na área, preparados pra mais uma fofoca capilar em primeira mão e do jeitinho que a gente gosta? Vem comigo! A situação dos cabelos da influenciadora Caroline Lima não tá legal. Como diz mami, Carol não tá bacana. Ela que ama manter o cabelo numa descoloração global, meus amores, global, o que obviamente não é nada fácil, tá mais uma vez com os fios do topo da cabeça quebrados direto da raiz. Digo mais uma vez porque o cabelo dela estava se recuperando. E digo isso porque tem a linha completa dos cabelos da Carol aqui no Estrelando, viu, meus amores? E essa análise que eu trago pra vocês é comparando fotos, vídeos, ampliando imagens, olhando os detalhes. Mas no dia a dia, esses danos até passam despercebidos com os truques da gata. Quem é que não tem um truque de beleza, não é, constelação? Mas alguns seguidores da Carol até se perguntam como é que ela consegue manter esse cabelo completamente descolorido e um cabelo bonito? Vem que eu vou te mostrar. Então já deixa seu joinha, opa, deixa o like pra estrela. Depois disso, desse sorrisão, constelação, se eu não ganhei o seu like, pelo amor de Deus. Inscreva-se também, ative todas as notificações pra você não perder nenhuma novidade do canal, nenhum novo vídeo. E hoje é dia de palavra misteriosa. Você que participa da palavra misteriosa, que é aquela palavra que eu deixo no final do vídeo, aí você comenta essa palavrinha aí. Você tá sempre participando pra ganhar uma Starbox, né? Concorrer a uma Starbox, que é a caixa com cosméticos que eu envio de presente. Em breve anunciarei mais uma pra vocês. Continue me acompanhando também nas redes sociais. Eu tô sempre de olho nos rostinhos, nos nomes de vocês. Eu amo! Vamos lá! Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Seu Estrelando. Carolina Lima, a Mami Poderosa da Cecília, a Queen, assim como é chamada pelos seguidores da Carol. São os apelidinhos que os seguidores dão, né? Pra Cecília, Ceci é Queen. Gente, eu sou uma das seguidoras da Carol, viu? Eu adoro. Acompanha a Carol, acompanha as fofocas Defendo a Carol também nas redes sociais E sendo sincera, Constelação, eu realmente acho impactante esse visual dela Acho que até já comentei em algum momento com vocês Esse visual assim completamente descolorido faz parte da identidade visual da Carol A gente fala de Carolina Lima, a gente já pensa no lourão dela porque combina com ela E você até esquece do perrengue capilar que ela passa pra manter esse cabelo Manter o cabelo assim, Constelação, completamente descolorido É o mais agressivo das transformações químicas capilares, vamos dizer assim Por quê? O pó descolorante é considerado uma das químicas mais agressivas pro cabelo Já que é necessário o quê? Abrir essa fibra capilar Retirar os pigmentos de cor lá de dentro Com isso também retira os nutrientes, a massa Então deixa esse fio bem fraco A água oxigenada também usada aí no processo Resseca bastante e pensem isso constantemente no cabelo Porque por mais que a Carol só retoque a raiz O cabelo dela cresce bem rápido, o que é ótimo, né? Mas Constelação, a cada 15 dias se deixar A mami já quer fazer aí a descoloração da raiz Já quer fazer o retoque de novo Às vezes ela até faz sozinha, viu? E ela mescla entre usar uma tinta super clareadora Pra agredir um pouco menos com o uso do descolorante Quando ela quer clarear, quando ela quer deixar a cor homogênea Não tem jeito, né? Aí ela vai pro descolorante Então pra manter, deixar esse fio mais resistente E tratado o possível Porque é saudável, não tem jeito, né? Mas tratado sim Tem que cuidar muito, muito Com excelentes produtos Só que nessa vida de pessoa pública É mais complicada ainda, viu, amores? Porque ela usa fonte de calor constante Elas usam, né? Fonte de calor constante Pra estar sempre assim com uma imagem impecável Em novembro do ano passado A Carol até tentou mudar um pouco Aí o estilo do cabelo Claro que sem sair do lourão que ela gosta Essa foi uma fase que Ela precisava de um renovo Precisava de uma mudança Ela estava vencendo mais uma disputa Aí foi uma grande disputa com o pai da sua filha Mas ela venceu Inclusive, com relação a essa mudança Eu contei tudo pra vocês aqui no canal Tem análise completa, tá? E eu achei incrível esse cabelo Porque de um cabelo completamente descolorido Ela foi pra um cabelo com mechas Com fundo, com raiz esfumada Com profundidade Então o Danilo Herbert aí Que é o cabeleireiro dela Ele fez a técnica de mechas inversas E muita técnica, viu? Tem que ser muito bom pra trazer um resultado como esse Detalhe, amores É que a Carol sempre tá usando o Mega Hair, tá? Nessa transformação Ela optou por colocar um cabelo médio Mas eu sabia que isso não duraria por muito tempo Porque ela já mostrou que é sereia Que gosta de cabelão Esse cabelo ficou incrível Mas foi por pouco tempo Porque a cor rapidamente oxidou E aquele fundo que foi criado ficou bem alaranjado Parece que as mechas que foram criadas se misturaram E aí acabou perdendo aquele efeito bonito De claro e escuro de cabelo com iluminação Aí no dia 25 de fevereiro Ela fez um suspense ali nas redes sociais Para os seus seguidores Dizendo que, ó Vai vir uma mudança capilar hoje Hoje eu vou mexer no meu cabelo Olhem o início do vídeo da transformação Claramente ela estava com uma lace E sinceramente Esse cabelo não combinaria nada com a Carol, né? Se fosse só o fundo marrom Eu acho que até disfarçaria aí Para os seguidores Como se fosse o novo cabelo Vocês conseguem imaginar a Carol Com um cabelo assim Marrom dourado Marrom acobreado Só que aí eles pegaram uma lace Assim com essas mechas amarelas Marcadas e mal feitas, né? E o cabelo todo despenteado Claro que foi para fazer esse antes De tipo Ah, esse cabelo aqui não tá dando certo não E aí impacta com o resultado real Ela voltou Ela voltou Belíssima Repita comigo, meus amores Belíssima Hoje foi empolgante, hein? Hoje eu tô com a vozinha aqui Repita comigo, meus amores A taquarinha rachada tá em dia A Carol postou esse vídeo Com a seguinte legenda Algumas coisas nunca mudam Porque é assim que ela se sente bem Então ela não quer mudar radicalmente Vejam que ela trocou o mega ré Por um cabelaço E assim, constelação Ela pode manter esse mega, né? Ela pode manter os cabeleireiros caros Pode ficar trocando esse cabelo do mega hair também Ela já chegou a dizer que o mega hair dela Custa em média 14 mil reais Então por mais que o cabelo dela sofra Quebre Ela tem como disfarçar E manter esse louro que ela gosta Assim como o cabelo finalizado ali Pós salão Está perfeito, né? Olhem essa raiz impecável Os fios alinhados Esse cabelo foi descolorido Com toda certeza, né? Aí não tem como ser só a super clareadora Olhem nessa foto com as pontas bem cheias Espetaculosa A bicha é gata, né? Palmas pra Carolina Lima, faz favor! Mas ó, agora que vem Agora que começa a estrela do FBI A estrela detetive Vamos ver este cabelo no dia a dia Dia 7 de março A gente vê algumas partes da raiz já amarelando E olhem também a raiz já crescida, né? Começando a aparecer Que o cabelo dela cresce rápido E isso é bastante positivo, né? Pra ela que tem essa rotina capilar maluca No fim de março Vejam como é que estava Aí a gente vê bem a diferença do mega hair Pro cabelo real, né? O cabeleireiro que coloca o mega nela É ótimo que colocou esse mega aí Porque ele encaixou muito bem o cabelo no outro Eu achei Mesmo que tenha, assim, uma base mais reta O que ajuda também nessa finalização E a mesclar os dois cabelos É o Babyliss Que a Carol gosta muito de fazer Faz com frequência Só que assim, prejudica ainda mais o cabelo, né? Porque o Babyliss não pega só onde tem mega hair Pega no cabelo real dela também Se a gente reparar E já nessa foto a gente vê também Mechas quebradas na parte de cima Fios mais curtos Que não acompanham aí o comprimento do cabelo real dela Até parece franja Mas vejam que nasce lá de trás Lá da parte de trás da raiz Mas olha Essas mechas menores aí Estão grandes Perto do quebrado que a Carol tá agora E eu já vou mostrar pra vocês Mas vamos seguindo Em 5 de abril Ela foi em outro cabeleireiro Pra fazer a manutenção de cor e mega Olhem que poder, gente Caroline Lima dando nome E a Carol então não cuida do cabelo, estrela? Ela cuida Ela é vaidosa Ela faz bastante publicidade de cabelo também Só que é tanta agressão Que não adianta Pode ser o produto mais caro aí Que não vai segurar o seu fio, né? Olhem nesse vídeo aquela de costas Então o cabelo real dela tá mais ou menos ali no pescoço Ali no comecinho dos ombros As pontas estão bem danificadas É o ciclo Cresce a raiz Porque tá crescendo bem Ok Mas quebra nas pontas Além disso, tudo a mami pega muito sol Na constelação Ela bota o shape pra jogo Que está certíssima E aí Além da exposição solar Tem também os produtos químicos de piscina Vai somando tudo E o cabelo Socorro Deus! No dia 10 de junho Ela volta no seu cabeleireiro O dia antes, né? O Danilo Herbert Ela só não faz o cabelo com ele Quando ela tá longe E aí ela fez cor Manutenção de Mega E tudo que tem direito Esse Mega Hair é de fita adesiva Mas com isso tudo, meus amores Olhem como é que tava o cabelo dela Em 18 de junho Aí ela gravando publicidade De produto de cabelo Vejam como o cabelo dela molhado Fica extremamente fragilizado Dá até uma impressão pra gente De cabelo elástico, né? Então ela tá sempre Pelo menos secando o cabelo com o secador O cabelo real Extremamente sensibilizado E o cabelo do Mega Hair também O cabelo de Mega também Precisa de cuidados, né? Com toda certeza Porque o único tratamento Que ele pode receber é esse Já que não tá grudada aí No couro cabeludo E não recebe outros nutrientes Não recebe nada do organismo E aí olhem ela finalizando Com o Babyliss Como eu falei pra vocês, né? Que ela ama Vejam que ela não faz Mexinha por mexinha Ela pega mechas grossas Só pra formar algumas ondulações Eu acho isso bem interessante Além de ficar bem bonito Ondas bem naturais Também preserva um pouco mais Dos fios dela Porque olhem O vídeo tá acelerado Mas mesmo assim A gente vê o fumacê Do Babyliss saindo Será que tava bem quente, hein? Constelação Carol tem que tomar cuidado também Com a temperatura desse Babyliss Porque esse Babyliss dela É de uso profissional Não é de você tá usando em casa É igual quando a gente fala Daquelas chapinhas ali Extreme Ou a de titânio, sabe? Que atingem aí 250 graus Celsius Então esse da Carol É de titânio Atinge aí 230 graus Celsius Então pro uso diário em casa Tem que saber regular a temperatura O penteado no final ficou bem bonito Olhem os truques da gata, né? Porque a gata é truqueira Vejam de costas Dá pra ver aí a marcação Entre os dois cabelos, né? O dela mesmo tá aí na altura dos ombros E vejam agora, amores Os stories desse dia Dessa publicidade Da Carol falando sobre o uso E sobre o efeito desse produto No cabelo dela Olha só Gente, olha Saí agora do banho Sequei o cabelo E olha isso Eu só sequei Eu nem fiz chapinha Nem nada Olha aqui como é que tá O brilho no meu cabelo Bota aqui a lanterna Pra galera ver, Priscila Olha isso E vocês sabem, né? Que o meu cabelo Ele é descolorido Ele tem tinta Enfim Então pra um cabelo Dessa cor Dessa situação que ele é Tá assim Com esse movimento leve Amor É só muito hidratei na vida Olha isso aqui, ó O cabelo tava cedo, amor Agora eu vou fazer o babyliss Mas vocês sabem Que o segredo de tudo É hidratei Porque até se eu deixar ele assim, ó Só secando e tal Já tá maravilhoso Mas como estamos Em clima de São João Vamos fazer Um penteado de São João Bora Penteado feito Pro São João Com as fitinhas Gente, muito fácil Dá pra você fazer em casa Carol do céu Carol, eu adoro você Mas nesse momento Eu terei de discordar A publi nesse caso Constelação ao meu ver Não funcionou Não parece aquelas Publis Feio, né? Que não deu certo Porque eu não tô vendo O brilho não Que a Carol falou Eu vejo que o cabelo Continua seco Com aparência ressecada Não que o produto Que ela indicou Não seja bom Essa marca é boa Eu acredito que Essas sensações Que ela descreveu De cabelo macio De cabelo mais leve São reais Só que aí No caso de uma fibra capilar Descolorida Danificada Não recupera, né? Então eu não acho Que tá esse brilho Mesmo quando aproxima A lanterna ali Do cabelo dela A gente não consegue Ver brilho nem nada Constelação Mas também brilho Nem sempre é sinônimo De saúde, tá? Às vezes tem pessoas Com o cabelo escuro Que aproximam A lanterna do celular E mostra que ele brilha Porque o cabelo escuro Ele reflete más a luz Mas nem sempre Significa saúde também Mas aqui Olhando o cabelo da Carol Ele tá com uma aparência ressecada E em 11 de julho Chegou o tão esperado O maninho da rainha Assim como os povos Chamam a Ceci E aí a Carol Estava esplêndida O cabelo lindo A raiz retocada Um cabelo bem clássico, né? Um penteado solto Mas ao mesmo tempo clássico Com essas ondas bem marcadas E bem colocadas também, né? Olhem esse franjão E pra manter esse visual Com relação a essas ondas Aí no lugar Pelo menos durante as fotos Ali da festa, né? Nos primeiros momentos Haja spray fixador Viu, amores? E a gata se divertiu muito Nesse dia Entregou muito entretenimento Teve muita fofoca na madrugada Eu acompanhei, inclusive E no dia seguinte Olhem como a Carol acordou Olhem como é que tava O cabelo dela Depois de tudo Gente, voltei do aniversário da Cecília Meu cabelo não tava legal Não tava bacana Tanto babyliss Tanta coisa E aí eu já voltei pra hidratar O meu cabelo E já dá muita diferença Aí você só seca Até a Cecília voltou A me respeitar Menina, agora eu fiquei belíssima E olha o resultado desse cabelo Agora Gente, vocês não tem ideia Tanto meu cabelo Ficou cheiroso Hidratado Brilhoso Sem frizz Foi incrível E eu amei Tenho certeza que vocês vão amar também Belíssima Ela sabe que é belíssima, né? Vocês ouviram o jeito Que ela falou Belíssima A constelação Até parece que ela assiste o canal, né? Já pensou? Mas então tá, meus amores Ela lavou Hidratou o cabelo Escovou Mas mesmo com o cabelo Extremamente alinhado Eu quero ver Se vocês repararam No que aconteceu Com os cabelos da Carol Depois dessas últimas químicas Você que está aqui acompanhando Estrelando Você que está se formando Na terceira edição Gente Do Estrelando Eu quero saber Se vocês já repararam Eu vou colocar em câmera lenta Para que vocês possam ver Infelizmente Ela está com toda a primeira camada De cabelo, né? Esse topo Quebrado, gente Quebrado próximo à raiz Quebrou tudo Vejam os cabelos Picadinhos Aqui a gente consegue ver Porque ela está com o cabelo Dividido ao meio Daqui para cá Está dividido ao meio Quando ela joga tudo assim De lado Aí esconde Então olhem Essa linha daqui Toda quebrada Toda picotada Bem próxima à raiz Na parte de trás Também Essa parte aqui Está bem picotadinho Bem quebrado Perto da raiz Então esse é um corte químico Recente Às vezes foi fazer Um retoque de raiz E aí o cabelo Quebrou tão rente Assim que ela nem percebe No dia Porque a Carol Tem bastante cabelo também, né? Isso é outra coisa Que ajuda E aí conforme vai crescendo Aqui vai aparecendo Esses picotados Aí de cima E gente Esses cabelos curtinhos Dão um trabalho Para esconder Eu já tive, né? Na minha fase aí Da adolescência de chapinha Eu já tive esses picotados daqui Nossa É difícil de esconder Então ela tem bastante cabelo Ela joga de um lado Para o outro Com as finalizações Acaba passando despercebido Ela consegue manter o visual É uma realidade diferente Claro De pessoas comuns, né? Eu sei que tem pessoas Que tem descoloração global E conseguem manter o cabelo tratado Tem um cabelo bonito Mas são casos e casos, né? Constelação Com a rotina da Carol Ela não consegue O importante também É ela sempre fortalecer o cabelo Para que aguente o peso do mega hair Não é? Sem prejudicar a saúde Do couro cabeludo dela Porque senão também Nem o mega hair vai dar conta Mas tem anos já Que ela está nessa pegada aí Então ela já sabe os macetes Para conseguir fazer esse cabelo Manter esse cabelo E ficar maravilhosa Mas vocês viram, né? Meus amores Nem o louro de Carolina Lima É perfeito Como algumas pessoas pensam E vocês sabem por quê? Porque nenhum cabelo é perfeito Porque a gente cuida Dos nossos cabelos com carinho Todos os dias Para a gente ter sempre A sua melhor versão E me conta O que é que você achou Disso tudo, hein? E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje Meus amores Palavra misteriosa Para você que chegou até aqui A palavra é truque Qual é seu truque de beleza? Vocês viram ali Os truques da Carol, né? Escova Babyliss Penteadinho Jogar o cabelo Para o outro lado Qual é seu truque de beleza? Deixa para mim nos comentários Pode comentar sua palavra Truque Se você quiser participar E da dinâmica Ó, por favorzinho Não esquece de deixar O seu joinha Constelação A curtida Inscrever-se no canal E ativar todas as notificações Porque terça-feira Eu tô de volta Eu quero te ver aqui, hein? Vem mais um babado pra vocês Vem mais um caso fortíssimo Constelação Te esperando Enquanto isso Bora também Para as minhas redes sociais Posto tudo lá pra vocês Em primeira mão E ah, eu não posso também Encerrar esse vídeo Antes de agradecer O carinho de vocês comigo Em relação ao último vídeo Que eu postei aqui pra vocês Falando da minha recuperação Pós-cirúrgica Muito obrigada, viu? Eu amo a minha constelação Fielzone E é por isso que eu me dedico Demais pra vocês também Eu amo essa nossa troca Muito obrigada Beijos estrelados No seu coração Fica com Deus E até terça, lindezas Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.